Olá, meus caros, meu nome é professor Samuel da Silva, sou docente do curso de Gera e Mecânica da Unesp de Vida Sorteira, responsável pela disciplina de Estática. Nessa série de vídeos eu estou solucionando alguns exemplos simples, mas que são ilustrativos do conteúdo do curso de Estática. Hoje eu vou fazer um exemplo que envolve um guindaste com uma geometria conhecida, e esse guindaste é apoiado por dois suportes. Um suporte em A é um pino, e um suporte em B é um rolete. Os dois suportes têm reações que são desconhecidas, que a gente precisa calcular, a gente precisa entender no momento de fazer esse projeto, desse guindaste aqui. Esse guindaste está suportando uma carga, nessa posição, tem uma massa, essa carga, de 2.400 kg, e o guindaste tem um peso que não é desprezível, que a gente tem que considerar. Na verdade, o guindaste tem um peso de uma massa de 1.000 kg, nesse ponto G aqui. Essas são as dimensões, você tem do ponto B até a linha onde está o CG, 2 metros, e do CG até a carga, 4 metros, e a distância entre os dois suportes, entre os dois pinos, é de 1 metro e meio. Aqui eu tenho a sofrinação de um campo gravitacional, que eu vou assumir para efeitos de cálculos, como sendo 9,81 metros por segundo ao quadrado, e eu preciso calcular as reações em A e B. Esse exercício é interessante, porque recentemente mesmo eu recebi um vídeo no WhatsApp, de uma pergunta, professor, para onde eu vou usar isso? E esse vídeo mostra uma situação bem curiosa, de um acidente que ocorreu em uma estrutura parecida com essa. Eu vou colocar o vídeo na sequência, para vocês verem, e daqui a pouquinho a gente volta para continuar com o exercício. E aí o que acontece quando você não estuda bem o curso de estática. Então, a situação que a gente vai fazer aqui é similar a esse exemplo. Então, para eu projetar adequadamente esses suportes, eu tenho que saber quais são as reações que eu preciso ter nesses suportes para garantir o equilíbrio estático. Então, vamos fazer esses cálculos. A primeira coisa que a gente tem que fazer, como em todo exercício de estática, é fazer um diagrama de corpo livre. Eu vou fazer o diagrama de corpo livre, essencialmente, na mesma situação, no mesmo desenho que está aqui. Então, eu vou colocar aqui os esforços. Então, eu tenho aqui um peso da carga, aplicado nesse ponto. E aqui, tem um peso do guindaste. Tem um peso da carga e tem um peso do guindaste. Então, eu tenho os esforços aplicados aqui. Quais são os esforços aplicados? Eu tenho o peso da carga e o peso do guindaste. Então, o peso da carga é MC, a gravidade, e o peso do guindaste, MG, a gravidade. Fazendo essas contas, é 23,5 kN e aqui 9,81 kN. Essas são os dois carregamentos, as duas forças aplicadas na estrutura, que é o peso da carga e o peso do guindaste. Além dos dois esforços aplicados, eu tenho as reações. Então, eu vou colocar aqui as reações. Para eu colocar as reações, uma coisa que eu não fiz aqui, que é interessante a gente fazer, é definir o sistema de referência. Então, eu vou definir o sistema de referência X, Y, dessa forma aqui, posicionado no ponto B. E eu vou colocar as reações. Então, inicialmente, eu não sei os sentidos. Então, eu vou arbitrar os sentidos para as reações em A e as reações em B. Então, como em A é um pino, o pino restringe o movimento tanto na direção horizontal, na direção de X, quanto na direção de Y. E isso é dado por um AX aqui e um AY aqui, dessa forma. E aqui no pino em B, como é um pino, ele é livre para deslocar em Y, porque ele é restringido apenas em A, em B ele é livre, mas ele restringe o movimento em X. Então, aqui para garantir o equilíbrio, tem uma força BX aqui, tem uma força BX aqui, colocado nessa posição. Então, a gente pode partir para as equações de equilíbrio. Na verdade, a gente tem quem que são as incógnitas? As incógnitas que a gente tem aqui são a reação AX, a reação BX e a reação AY. Tenho três incógnitas, preciso ter três equações. Quem são essas equações? São as equações de equilíbrio, que são somatório de forças em X, somatório de forças em Y e somatório de um dos momentos que eu posso fazer em qualquer ponto da estrutura. Aqui que eu vou falar para vocês uma tática que a gente pode fazer. Eu poderia escrever essas três equações e montar um sistema 3x3. Aqui, como esse exercício é simples, dá para calcular as reações aos poucos, usando poucas equações. Então, por exemplo, a primeira equação que eu posso usar é a somatória de momentos em torno do ponto A. Se eu fizer a somatória de momentos em torno do ponto A, eu vou calcular exatamente quem é B, porque a única incógnita que tem é B, porque as forças no ponto A não causam momento em torno desse ponto. Então, eu vou usar aqui, somatório de momentos em A. Eu preciso definir a referência do sentido dos momentos. Usando a regra da mão direita, X, Y, Z saindo da lousa é positivo. Então, tudo que gira no sentido anti-horário é positivo. Vou colocar aqui o sentido. Tudo que gira no sentido anti-horário é positivo. E vou fazer a somatória dos momentos em A. A somatória dos momentos em A será, então, quem? Será, basicamente, B. multiplicado pelo braço, que é 1,5 metros, menos o peso do guindaste, que é 9,81 kN, multiplicado por 2, que é o braço aqui. Negativo por quê? Porque eu estou no sentido horário. menos o peso da carga, multiplicado por 4, mais 2, que é a distância 4 aqui e a distância 2 aqui. Certo? O que vai dar 6 metros. Igual a zero. Note que, nessa equação, eu conheço o peso do guindaste e conheço o peso da carga. Eu tenho como incógnita apenas o B. Então, se eu fizer essa conta, eu vou encontrar que B será igual a 107,1 kN. Esta é a reação que eu tenho em B. A reação que eu tenho em B é na direção de X. Falta um X aqui. A reação em B é na direção de X. Então, este primeiro camarada aqui, eu já calculei. Isto aqui é 107,1 kN, na direção horizontal. Bem, vou fazer agora somatório de forças em X. Somatório de forças em X igual a zero. Bem, somatório de forças em X ficou fácil a gente fazer porque é o seguinte. Quais são as únicas reações que eu tenho na direção horizontal? Quais são as duas reações que eu tenho na direção horizontal? As únicas reações que eu tenho na direção horizontal é AX e BX. Então, daqui eu tiro que AX mais BX tem que ser zero. Então, AX tem que ser igual a menos BX. BX eu já calculei. 107 kN. BX é menos 107,1 kN. O que significa este negativo aqui? Este negativo significa que o sentido que eu arbitrei inicialmente para AX é ao contrário. Eu arbitrei como ele sendo no sentido positivo de X, mas, na verdade, esta força está no sentido contrário de X. Eu não indico você a mudar esse sentido aqui. Porque, às vezes, quando você tem uma estrutura com múltiplos corpos e você faz o equilíbrio em corpos separados, você tem que tomar muito cuidado com a ação e reação. E se você muda esses sentidos e esquece de mudar no seu diagrama de corpo livre, você pode cometer alguns equívocos e cometer alguns erros. Então, não se preocupe com esse menos aqui. Ele só indica que você calculou uma reação habitando um sentido que não é o sentido que garante o equilíbrio. Mas você sabe disso pelo sinal negativo que está aqui. Bem, falta a gente calcular a reação em Y. A reação em Y você vai calcular a partir do somatório de forças em Y. Então, se você fizer somatório de forças em Y igual a zero, você vai ter que AY menos o peso do guindaste menos o peso da carga será igual a zero. Será igual a zero. Daqui, a gente vai tirar que o AY tem que se igualar com o peso do guindaste e o peso da carga. Uma vez que você já tem o peso da carga e o peso do guindaste, a gente vai encontrar que aqui é 33,3 kN. Essa é a reação que você tem na direção vertical, no pino A. Então, a gente encontra aqui basicamente o AX que é menos 107,1 kN e AY 33,3 kN. Feito isso, o que eu posso fazer também é calcular o módulo da força no pino. Só para a gente ter esse cálculo e vocês verem como isso é feito, note que eu tenho, então, em I, no A eu tenho um AY e eu tenho, no sentido correto aqui, eu tenho um AX. Eu posso fazer isso para calcular quem é essa resultante aqui. Essa resultante aqui ela será resultante ao quadrado mais AX ao quadrado mais AY ao quadrado. essa resultante é a raiz de AX que é 107,1 ao quadrado mais 33,3 ao quadrado. Então, se você calcular esta resultante aqui você vai dar esse valor aqui que é 112,2 quilonewtons. Esta será a sua resultante. Dá para a gente calcular também a orientação que está essa resultante aqui. Essa orientação a gente pode calcular com o arco tangente. Então, se eu fizer aqui o arco tangente do cateto oposto que é AY pelo cateto adjacente que é AX lembrando que AY é 33,3 AX 107,1 em termos de módulo. Então, daqui eu vou tirar que o θ é aproximadamente 17,3 graus. Ou seja, no pino A tem uma resultante dessa força que eu calculo a partir da força da reação que eu tenho da restrição que eu tenho na direção horizontal e na direção vertical dada por essa resultante e com essa orientação aqui. Então, no ponto de vista de projeto para você definir essas reações aqui você tem que definir qual a carga máxima que você vai ter e projetar esses pinos ou se for uma solda ou se for um parafuso alguma coisa para resistir a essas reações para não acontecer o acidente que vocês viram no vídeo que foi mostrado no meio da aula. Espero que todo mundo tenha compreendido tenha aproveitado e eu fico à disposição para dúvidas ou para algum comentário que vocês venham a ter. Não hesitem em me contactar ou escrever nos comentários. Obrigado até mais.